E o Ministério da Saúde dá prazo para a Prefeitura de Arasatuba colocar três unidades básicas de saúde para funcionar. Os prédios foram entregues no fim do ano passado, bem perto do período eleitoral ali, mas até agora não estão atendendo a população dos bairros. No bairro Águas Claras, zona norte de Arasatuba, Jaqueline sonha com o dia em que a unidade básica de saúde do local passe a funcionar. A dona de casa tem duas filhas e conta que para conseguir atendimento médico tem que se deslocar para outras regiões da cidade. As crianças ficam doentes, tem que pesar, tem que fazer um monte de coisa, tem que sair daqui para ir lá no TV e ficar longe. E a gente como não tem carro tem que ficar saindo de bicicleta ou pegar o coletivo, fica muito difícil mesmo para a gente, sendo que está aqui pertinho. No bairro Atlântico, a mesma espera por parte dos moradores. Aqui também existe uma unidade básica de saúde pronta para funcionar, mas que nunca serviu para prestar atendimento. Mora aqui já faz cinco anos já e o ano passado eles vieram entregar o posto, fazer a inauguração do posto, mas até agora ali, como vocês viram, está fechado. Se a gente precisa de algum médico, a gente tem que ir no ETEMP ou no São Rafael. E não para por aí. No bairro Pedro Perri, região sul, a reclamação continua. O mato já começou a crescer na calçada da UBS, mas até agora nada de portas abertas. Praticamente abandonado. Tem um guarda que vem aí, acho que para olhar o ar que colocou, o ar condicionado. Mas pode ver aí fora o mato, não só aqui em frente, mas olha ali o mato mais adiante, o matagal também. Então nós estamos bem abandonados. É muito difícil a gente ver, e dói, magoa, uma UBS dessa forma. Fechada, jogada as traças, como se diz, né? E a gente precisando. E ter que ir longe, né? Porque daqui até o posto do São João é muito longe. Segundo o assessor executivo da Secretaria de Saúde de Arassatuba, as três unidades foram entregues em dezembro de 2016, quando venceu o prazo para começarem a funcionar. Mas ainda falta um levantamento para saber quantos profissionais e equipamentos são necessários para as inaugurações acontecerem de fato. Cada prédio foi orçado em mais de um milhão de reais. E uma parcela final de recursos ainda falta ser destinada, o que só vai acontecer a partir das inaugurações das unidades que tiveram prazos prorrogados. A UBS do bairro Águas Claras, que deve receber em torno de 100 mil reais, tem que começar a funcionar até o dia 8 de maio. A do bairro Pedro Perri, que falta receber cerca de 90 mil reais, tem prazo até dia 18 de maio para ser inaugurada. E a do bairro Jardim Atlântico, que também receberá 90 mil reais, tem até o dia 31 de agosto para abrir as portas. Essa necessidade será colocada em funcionamento o mais rápido possível, independentemente de se esperar o prazo que nós temos aí para cumprir. Olha, o Ministério da Saúde, gente, informou que assim que fizer o último repasse para as obras das UBSs do Atlântico e também do Águas Claras, duas das três unidades que estão paradas, a Prefeitura terá 90 dias para abrir as portas dos prédios e iniciar o atendimento à população. Em relação ao prazo para esse repasse, o Ministério da Saúde não se posicionou.